Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal Se você não me conhece, eu sou Kami Kim Seja bem-vindo ao canal E se não é a primeira vez que você está me assistindo, que bom ver você de novo E hoje eu vou fazer uma coisa absurda Tive uma ideia assim, monstruosa Eu pensei em falar pro Jun que eu vendi um pudim Imagina só a reação dele Então, pro vídeo de hoje, vamos ver como é que o Jun vai reagir Quando ele perceber que eu vendi um pudim Claro que eu não vendi um pudim, o pudim vai ficar escondido Eu espero que o pudim também não estrague surpresa, né? Porque do jeito que o pudim é, na hora que ele ouvir a campainha tocando Ele já vai sair gritando atrás do pai dele Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like Se você já é inscrito, não esquece seu like E bora comentar e compartilhar esse vídeo, gente Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou recolher todos os brinquedos do pudim E eu vou esconder lá no quarto dele Tudo dentro do armário do pudim Caixinha de brinquedos do pudim Joguinhos do pudim A única coisa que eu não vou tirar do quarto São os quadrinhos dele Porque esses quadrinhos aqui Eles estão fixos, né? Colados, então não tem jeito O quarto do pudim é só um espaço vazio Eu vou ligar pra minha sogra E vou avisar pra ela Que eu tô fazendo uma trollagem com o Jun E que a trollagem vai ser que eu vendi o pudim Eu vou falar com ela que Eu vou dizer ao Jun que eu deixei o pudim na casa dela O que pode acontecer é que como o Jun malha perto da casa dela Na volta, ele vai querer passar lá pra pegar o pudim Então ele vai ligar pra ela pra saber o pudim tá aí? Né? Então eu vou passar aí mais tarde Só que isso não vai acontecer Porque o pudim tá aqui Então ela vai falar pro Jun que Ah não, o pudim não tá aqui E aí vamos ver como que eu vou fazer Oi, amor Oi, amor Oi, tudo bem? Tudo bem O pudim tá aqui 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 Ela nunca me disse nada Ah, realmente? Ela não me disse Pudin fez com ela Você está certeza? Sim Você não precisa falar com ela, Lopi Eu acho que Pudin vai ficar lá por um tempo Por um tempo? Sim, ela está muito conhecendo Pudin E ela falou isso Mas toda vez que ela me diz Quando ela toma Pudin Ela nunca me disse hoje Weird, Lopi Talvez porque ela me arrangue com ela Ok Vamos falar com ela Ok, vamos falar com ela Vamos falar com ela Ah, sim, por favor Olá Onde está? Onde está? Onde está? Onde está Pudin? 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 Onde está Pudinho em sua casa? Você está seguro? Ok O que você está seguro? Mamãe me disse que tem Pudinho ali Ok amor Amor Onde está Pudinho? Amor Camila, eu não estou brincando Amor Amor Olha Pudinho sempre disturba nos Ele dorme na cama Ele dorme sempre com o meu Ele dorme sempre com o meu Não, não é Não, não é Não, não é Onde está Eu me lembro quando você me chamou Você me tratou de falar e eu estava terminando a conversa Eu estava arrangando o pudinho O que? É melhor para nós Não, não, não Você conversou com eles? Não Estou em Paredes, Lobby Eu recebi o dinheiro Eu recebi o dinheiro Eles tomaram o pudinho Eles tomaram o pudinho 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 É a melhor decisão para nós Não Camila, não O que você quer dizer Pudinho sempre serve Pudinho sempre serve O que? Não lembro Sempre Você é louco Camila Você está vendendo Não O que? É melhor para nós É a nossa família Ah Sendo a nossa família É melhor para nós É melhor É melhor Não Não Eu estou dizendo a verdade Eu estou dizendo a verdade O que é? Não. É a melhor decisão para nós. O que você quer dizer a melhor decisão? Ele era como um bebê, todos pedindo a nossa atenção. Tudo bem. Ele gostaria de dormir como o King Pupo. Ele gostaria de dormir como o King Pupo. É a nossa música. É a nossa música. O que? Amor, não... Por que você está olhando assim? Amor? Por que você gostaria? Não. Amor. Amor. Eu sei que você ama o Pudinho. Eu também amo o Pudinho. Eu também amo o Pudinho. Mas é a melhor decisão para nós. Confira em mim. Eu sei o que é melhor. O que é isso? O que? Espera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pudinho? É tão louco, não tolhe! Não tolhe! É tão louco, amor! Nós somos uma equipe! Nós compartilhamos tudo! Não! Não tolhe, não tolhe! Ok, ok, talvez eu fui muito longe. Ok, ok. Osweia até osso! Eu estava nervoso! A pequena peça de criatura é a criatura mais amada do mundo. Nós não podemos ficar sem ele, galera. Mesmo quando ele me batia! Bite! Eu amo! Ele estava chorando! Eu me abriu! O meu cabelo veio do meu cabelo! Tem um cabelo dentro do meu cabelo! Eu nunca me abriu!